Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Presidente Jair Bolsonaro fala em querer ter uma conversa frente a frente com o ministro Edson Fachin. Então, o presidente Jair Bolsonaro disse que está à disposição para conversar com o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Depois de Fachin ter disparado críticas à reunião do presidente com embaixadores em Brasília. Então, como nós já somos sabedores, o ministro se recusa a aceitar sugestões das Forças Armadas. Bolsonaro diz, abre aspas, eu estou pronto para conversar com ele, sem problema nenhum. Eles convidaram as Forças Armadas. É impressionante que a grande mídia, com todo respeito a vocês, não tenha mais a curiosidade investigativa. Tem um inquérito da Polícia Federal que está aberto desde 2018 e está aberto com informações prestadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. E ainda prosseguiu, abre aspas, ninguém consegue entender o senhor Fachin não aceitar sugestões das Forças Armadas que foram convidadas a integrar uma comissão de transparência eleitoral. As Forças Armadas, que é minha, que é do povo brasileiro, não se servirá a ser moldura de uma fotografia do TSE. Então, o presidente ainda rebateu declarações da oposição de que ele poderia sofrer condenações penais, caso não seja reeleito. Abre aspas, eu tenho visto nos jornais que se eu não for reeleito, soferei condenações criminais. Cadeia. Ninguém vai me intimidar com isso. Não quero me comparar com um cara que assaltou o Brasil durante muito tempo e depois foi descondenado pelos seus amigos no Supremo Tribunal Federal. Deixo claro que a minha vida foi embora no dia 6 de setembro de 2018. Devo a Deus essa segunda parte da minha vida e nada nos intimidará. E habitariedades não farão contra mim, tenho certeza, porque essas pessoas que estão ameaçando têm o mínimo de juízo. Concluiu o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Claro.